Paralelepípedo 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 Gente, eu já vi gente fofoqueira Mas cachorro É a primeira vez, tá? Agora são 7 horas da manhã E esse cachorro já tá aqui, ó Aqui perto do portão Olhando quem vai e quem vem Quem aí tem cachorro fofoqueiro também Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Gente, devolve ele pra rua Não, muito obrigada, eu quero não Não, já vai te dar Aparentemente Aparentemente Quando você pega um ovo E dá pra um cachorro Quase quebrei Ele entende que é uma coisa frágil E ele não quebra Vamos ver Ai, que bonitinho Você gosta mais do que? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada Eu já gosto de espancada Se você for a sua 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 Show it if you're motherfuckin' happy Any motherfuckin' done with your motherfuckin' hands